Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse, filho, vem cá Chocou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos, começou a falar Onde você for eu sigo Com o meu pensamento, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois de crescer O filho via passar e querer voar Eu deveria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por até mim Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, valeu E esse mundo tem mais eu Só que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois de crescer O filho via passar e querer voar Eu deveria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Quem foi a antiga mais nas portas Eu descei chorando a minha perfeição